E aí pessoal beleza eu sou o Matheus do canal Capitão estou aqui no fazendo esse vídeo aqui para o canal do clã porque Itália está sem tempo está com até com um pouco de tempo para fazer vídeo mas não na frequência do canal que os dois vídeos por dia então fiz um aqui para ajudar ele fazer aqui para ajudar ele nesse friforalzinho aqui que eu tô com a x308 vamos ver o que eu consigo fazer eu vou deixar meu canal na descrição do vídeo eu faço uns vídeos bacaninha lá é o canal tem foco Clã Moment então se você gosta de Clã Moment e ver uma jogada top passa lá no meu canal lá tem uma jogadinha bacana a cenário que vai deslizar para matar um carro 2 barra 2 tem também o canal da galera aí na descrição também tem o Granda Catatau e Smith um dos canais bacanas tem um rádio aqui já postamos o Clã Moment aqui no canal passa lá dá uma olhada que o canal dos caras eu consigo fazer uma jogadinha bacana aqui mano mas eu não tô achando quase ninguém no mapa o cara diminui o número de pessoas na sala nossa que bala boa o meu fone quebrou mano eu tô jogando com ele no peço nossa o que aralho esse jogo é mó bugado de cara atirar assim o cara mata meio que de pós nossa não é essa? o que é isso? caralho caralho esse pokeozinho aqui básico tô 7 barra 7 tô um pouco mal mano porque eu jogo muito ouvindo o passo meu fone quebrou eu tenho que pôr ele aqui no pescoço eu não ouço nada tá ligado? eu só tô jogando aqui mesmo nossa pra mim eu tinha acertado o tiro ah beleza agora eu me explotei no mini mapa à toa caralho leque é foda que eu me escupasse eliminaçãozinha eita porra ainda olhei o mini mapa mas já tinha pulado só pra mim que ele deu um drift ali pra mim ele deu um drift ali pra trás que loucura que loucura nossa a bala passou um centímetro dele o farolzinho que eu pegou pouca pessoa é foda eita nossa nossa na hora eu quero deslizar pra matar o cara lá em cima deus 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 oito barra quatorze já vai deixando seu like aí pessoal se você quer ver mais gameplay aqui no canal eu tô pensando em postar um clã no momento isso aqui também tomando só led tio pô fora fora agora eu me explotei no mapa à toa de novo velho Nossa, toda vez que eu vou deslizar pra fazer uma jogada bacana, o cara não deixa, velho. Bora aí, tio. Tá foda, mané, eu não acho ninguém no mapa. O cara gosta de aparecer ali. O triple power. As eliminações. O cara ali de novo. Sete. Olha a primeira colocação aí, velho. Tá foda. Fazendo uns 30 kills aí no mapa. O cara vai aparecer lá, ó. Tem que pegar a primeira colocação aqui, tá bacana. Vou fazer a meta aí. O cara ali, ó. Tentar pegar a meta dos pelo menos 40 kills aí, velho. Fazer menos 40. Nossa, costa. Menos 40 aqui. Tá bom. Eu não consigo matar o cara costa, velho. Eu já disse pra vocês que... Assim, o cara tá de costa pra mim. O bagulho é louco. Caralho, o cara caindo no bagulho. Caralho, olha o vesgando. Olha o vesgo. Olha o vesgo. Olha o modo vesgo. Olha o vesgo. Olha o modo. Olha o modo vesgo. Aqui não é assim não, meu padre. Aqui não é assim também não, tio. Aqui nós vesgo. Mas quando eu acertar, eu acerto, tá ligado? Caralho, mané. Porque o cara me escuta, velho. Vamos aí, tio. Primeiro. Segundo. E o terceiro. O terceiro de vez aqui, ó. Derrubei. Primeiro. O cara já nas costas aqui, ó. Pedi pela bala. Derrubei. Nossa, titã, mano. É foda esses caras de titã. Vamos pegar os 40 kills aqui. Tem dois minutitos. Nossa. Dois minutitos de partida aqui. Vamos ver se... Se alguém entra cravado em mim. Ah, velho. É foda esses caras de titã. Não respeita a sala, velho. Vai bem que o titã vai sair da loja? Ficou melhorzinho. Aí tem que dar HS nesse cara, mano. Acho que ele que tá de titã. Vamos pegar a meta aí dos 40 kills. Já vai deixando seu like aí, mano. Só com o dedo no like aí que isso é muito importante. Ó. Tem que estar sempre de olho no minimapa, pô. Uma dica muito boa. Pra quem quer jogar foi o farolzinho. Jogue sempre de olho no minimapa, mano. Esses mapas mais abertos aqui. Muito bom o cara tá de olho no minimapa. Tá ligado? Nossa, não deu tempo de puxar a mira. Acho que dá de fazer 50, hein. Vamos ver se dá de fazer 50. Aí, matei. 46. O cara tá atirando em mim, ó. Já olhei. Já vou entrar deslizando ali. O cara ali, ó. Já tô ligado. Locais de respawn, pessoal. Tem muito... Os locais de respawn são espalhados pelo mapa. Quando você joga pro foral, ó. É bom você decorar os locais de respawn. Tipo ali. Tem cara que nasce ali, ó. Você entra mirado. Ali na cabana ali dentro. Aqui também no jurado, ó. O cara já entra mirado, tá ligado? Aqui, ó. Deslizando aqui de novo. Eu gosto de fazer essa jogada dentro do foral. Ela é bem boa de fazer. O cara passando lá. Ó. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Consegui fazer 50 kills aí acima da meta. Deixa o seu like aí no vídeo, mano. Se gostou. Se quer ver mais gameplay de mim aqui no canal. Passa lá no meu canal também. Eu faço um conteúdo da hora lá. O meu canal já tá chegando a quase... 1500 inscritos. Eu vou fazer um fragmove da horinha pra vocês. E é isso. Se inscreve no canal da galera aí do clã aí também. Vai tá na descrição do vídeo. O meu canal eu vou fixar nos comentários pra quem quiser passar lá. E se você gostou do vídeo também se inscreve no canal. Se é novo aí no canal do clã. Dá essa força aí pra nós. Se inscreve aí. Deixa o seu like aí.